O governo federal resolveu agora gastar quase 4 milhões e meio com copeiras e garçons para a FUNAI, a fundação do índio. Isso mesmo, 10 profissionais para servir cafezinho por 5 anos. E a desculpa, serviços de natureza continuada, necessidade pública de forma permanente e contínua. Enquanto isso, os garçons e copeiras do mundo real ganham uma micharia por mês, ralando de sol a sol para levar o sustento para casa. A gente conhece bem esse papo furado do PT, né? Mais uma vez, estão brincando com o dinheiro do povo, com o dinheiro público. Em vez de investir em segurança, saúde, educação ou até ajudar quem está esmagado lá na ponta, desempregado, preferem gastar milhões para garantir o conforto nas reuniões da Fundação Nacional do Índio. Parece piada, mas é a realidade absurda que enfrentamos. Enquanto o Brasil real sofre, o desgoverno continua gastando à vontade. Viagem de luxo, passeio internacional. Me diz aí, você acha certo tudo isso? Comenta aqui embaixo.